Inscreva-se no nosso canal no YouTube, DJ Adailton Mix Oficial Inscreva-se no canal no YouTube, DJ Adailton Mix Oficial DJ Adailton Mix Oficial, aqui a gente toca só as melhores Inscreva-se no canal no YouTube, DJ Adailton Mix I'll love you for infinity Meet me at the bottom of the ocean Where the time is frozen Where all the universe is open Love isn't randomly chosen And we can wear the same cloud Keep slowing your heart down We are the gods now Cause I love you for infinity 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 Cause I love you for infinity 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 DJ Hilton Mix Oficial Aqui é assim Quem tem toca Quem não tem Dança